Não poderia ser diferente, o Rural Notícias de hoje começa repercutindo a divulgação que aconteceu agora há pouco em Brasília do novo Plano Safra. O governo federal lançou nesta quarta-feira no Palácio do Planalto o Plano Safra 2022-2023, que contará com 340,8 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. Esse valor é 36% maior em relação ao ano anterior, que foi de R$ 251,2 bilhões. Do total, R$ 246,28 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização e R$ 94,6 bilhões serão para investimentos. Todos esses recursos deverão garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país no próximo ano agrícola. Pois é, vamos continuar falando então do Plano Safra, os recursos com juros controlados, quando o governo define o limite da taxa cobrada e os bancos tendo que ofertar crédito dentro desse teto, somam R$ 195,7 bilhões, uma alta de 18%. Já o total de recursos com juros livres, quando os bancos praticam suas taxas, muito próximas às cobradas pelo mercado, é de R$ 145,18 bilhões, uma alta de 69%. E o montante de recursos equalizados, que é quando o governo permite ao agente financeiro cobrar uma taxa acima do teto, subsidiando a diferença, cresceu 31%, chegando a R$ 115,8 bilhões. E quem está comigo aqui nos nossos estúdios para comentar o Plano Safra é o Miguel Daúde, que esteve comigo aqui na transmissão ao vivo, junto com o Giovanni Ferreira. A gente fala muito em Plano Safra possível, não o Plano Safra ideal. Eu queria que você fizesse uma análise, um resumo do que você achou desse Plano Safra 22, 23. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petren. Boa noite a todos. Bom, foi um plano como nós analisamos, dentro do possível, o plano ideal. Nós tivemos um acréscimo de 18% em cima dos juros controlados, em relação ao ano passado, e 70%, 69% juros livres, que é o juros que o produtor vai ter que pegar no mercado os seus recursos. O seguro tem o valor de R$ 1,2 bilhão, podendo chegar a R$ 2 bilhões, caso você tenha recursos. O agricultura familiar, ela veio com um valor considerável. Mas eu acho que o mais importante desse plano, eu não vou aqui entrar no mérito ou da situação deste Plano Safra. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que o produtor rural tinha que ter garantia de preço, tinha que ter condições de produzir e ser remunerado por aquilo que ele realmente merece em relação aos seus custos. O que eu cito de importante nesse Plano Safra é que acho que, historicamente, é um dos poucos planos safra em que nós temos uma taxa de juros negativa. O que é uma taxa de juros negativa? Nós temos uma inflação anualizada de 12%, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e grande parte das taxas de juros fixadas pelo plano, elas estão abaixo da inflação. Então, portanto, as taxas de juros para o produtor rural, elas estão sendo taxa de juros, a taxa de juros real negativa. Daúde, quem está conosco aqui também, a gente vai abrir esse link com o secretário de Política Agrícola direto de Brasília. Primeiro, eu quero agradecer em nome do Canal Rural, secretário, a sua presença aqui, que é muito importante. Aliás, o Canal Rural transmitiu todo o anúncio do Plano Safra, tivemos uma audiência aqui impressionante. Isso mostra que o produtor está muito interessado nos números que foram apresentados. Eu queria que o senhor fizesse um balanço rápido, por favor, e falasse também sobre essa questão do seguro rural. Que é sempre um desafio daqui para frente, e o senhor demonstrou isso na sua explanação. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Antônio. Boa noite, Daúde. Boa noite a todos. Pois é, foi um plano aí que tivemos aí, realmente não foi fácil, tanto que anunciamos aqui quase que na virada, no dia 29. Não era nosso desejo, mas isso mostrou realmente qual foi a complexidade. Tivemos o travamento dos recursos do Plano 21-22. Então, realmente, tivemos muita ginástica aqui, muitas reuniões, como o próprio ministro falou, entre os ministérios e Banco Central. Então, assim, é uma satisfação de pelo menos a gente ter divulgado um plano em que você pudesse dar mais recursos disponíveis. Então, esse volume que foi anunciado e esse percentual de 36% de acréscimo em relação ao ano passado, nos dá uma garantia de que você vai ter recursos aí para o setor poder tocar essa próxima SAC. Então, isso para a gente é muito importante. Claro que, como a gente sempre gosta de ouvir o Daúde comentar, de que a gente tivesse realmente taxas menores. Mas a gente tem que entender também a situação orçamentária fiscal do governo brasileiro, que nos limitou muito que a gente pudesse trabalhar com taxas menores. E nisso daí a gente tem que fazer as escolhas, os direcionamentos. Eu diria, é um trabalho todo complexo aqui, de diversas secretarias envolvidas. E também gosto sempre de salientar que, diante desse cenário, o esforço que a nossa secretaria tem feito, em cima de trazer também sempre a participação cada vez mais ativa do setor privado, do mercado financeiro, das finanças privadas, para poder atender algumas demandas que os recursos equalizados não conseguem atingir a todos. Antes de passar para o Daúde, eu queria que o senhor falasse sobre a questão do seguro agrícola. O senhor disse que foram 12 bilhões que foram pagos aos produtores em função de perdas nas lavouras, mas o valor ainda é pequeno, perto da demanda. Quais são os desafios aí do governo, junto com a iniciativa privada, para tentar resolver esse gargalo, secretário? Olha, o seguro, nós, como eu também mencionei, nós conseguimos alocar para a subvenção um valor bastante expressivo no ano passado. Esse ano, começamos aqui com um orçamento de 990 milhões, e foi o que eu disse, em função do aumento dos custos de produção, em função do aumento dos prêmios de seguro, a nossa estimativa é que, para manter a mesma cobertura, a gente ainda vai precisar de um adicional de 710 milhões de reais. Mas isso, como eu disse, a gente vai ter que... O senhor Paulo, ainda o trabalho continua em cima do que a gente precisa para realmente fechar esse plano sábado. Perfeito. A política do seguro é fundamental para a gente garantir realmente essa sustentabilidade na atividade agrícola. E a gente precisa expandi-la. Só que a gente tem que expandir com muita consciência, porque, na verdade, o que a gente tem é uma área coberta de 14 milhões. Então, temos ainda um mundo para enfrentar, mas isso tem que ser crescendo, isso tem que ser um crescente, eu diria, com muita cautela. Perfeito. Para que a gente não estresse, que a gente possa ter a indústria aqui nos apoiando em produtos cada vez mais baratos e adequados para o nosso setor. Perfeito. Daúde, a sua dúvida, a sua questão. Secretário, boa noite. É um prazer estar aqui com o senhor. Secretário, a gente sabe, o senhor colocou bem a ginástica, a luta, que o Ministério fez para conseguir esse Plano Safra. Daqui para frente, esse plano vai para o Conselho Monetário Nacional, que aprova, e depois vai para o Banco Central, que é responsável pelo Manual de Crédito Rural. A gente sabe que o Banco Central está em greve. O senhor acha que um plano que saiu em cima da hora, ele pode sofrer atrasos para a sua execução? Porque o Banco Central tem que mandar as normas para os bancos poder cumprir as exigências dessa decisão, das taxas de juros, dos critérios. O senhor acha que vai dar tempo ou pode sofrer um atraso? Hoje teve uma reunião extraordinária do Conselho Monetário, logo pela manhã, para exatamente fazer toda a aprovação. Então, a gente quer acreditar que a gente tenha, pelo menos, a partir do dia 1º, todos esses normativos encaminhados. De qualquer maneira, a gente lembra que na parte do que toca aos recursos livres, os bancos já têm, as instituições financeiras já têm exatamente, já os seus parâmetros, para elas poderem começar a partir do dia 1º a oferecer. Mas, e a gente tem conversado com o Banco Central, fizemos, como eu disse, apesar de ainda ter essa questão da greve, que isso também atrasou um pouco toda essa questão do fechamento do plano, dado que eles são extremamente importantes aqui para a gente. Então, mas a gente espera que consiga tudo a partir do dia 1º estar disponível. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no Canal Rural. A gente ficou muito atento a todas essas informações, e agora a gente vai ficar atento ao início da safra, que venha realmente uma safra recorde aí, com mais de 300 milhões de toneladas de grãos. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço a todos, e vamos, é claro, São Pedro tem que nos ajudar, mas temos, eu acho, tecnologia, crédito e muita vontade do produtor rural em produzir. Então, vamos seguir firmes, que a gente vai registrar e vamos passar essa marca dos 300 milhões de toneladas, se Deus quiser. Valeu. Conversamos, então, com Guilherme Bás, secretário de Política Agrícola do MAPA. Obrigado, Guilherme, boa noite para você. Bom, Daúde, mais alguma consideração para a gente terminar? Não, a respeito do plano safra, a gente vai começar a detalhar mais os pontos, mas, de uma maneira geral, dentro do possível, eu acho que foi um plano que atende, em parte, boa parte dos produtores. De 0 a 10. De 0 a 10, eu dou 7. Tá bom, obrigado, Daúde. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite.